Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vindo mais uma vez ao canal Dragon Crash. Estamos com uma nova proposta aí no canal, agora somente vídeos de Android. As pessoas perguntam por que Dragon Crash, e as pessoas que visitavam o seu canal aí, o que aconteceu, cara? Você não acha meio estranho você estar excluindo todos os vídeos e tal? Cara, eu estava conseguindo muita inimizade aqui dentro do YouTube, né? E a proposta com os vídeos aqui, realmente era tentar trazer um curso para as pessoas relacionar algum tipo de assunto. Por isso que eu sempre misturei assuntos relacionados a algum tipo de linguagem, alguma coisa parecida, para tentar trazer algo positivo para as pessoas. Acabou que não acontecendo isso. Então, algumas pessoas realmente aí, de uma forma bem erronea, estavam fazendo mal para as pessoas. Eu fiquei sabendo de alguns episódios aí, que não vem ao caso de comentar. E eu acabei escolhendo todos os vídeos do canal. A proposta é realmente trazer algo positivo para as pessoas, não destruir, cara. Usar as informações para fazer mal para o semelhante. Não é a intenção, nunca foi a minha intenção. E o cara até comentou outro dia, pô, então tomara que o seu canal se destrua mesmo, que acabe mesmo. Cara, a minha vida está nas mãos do meu Senhor, né? É o meu único, o que eu mais confio, o meu melhor amigo. Então, o que Deus determinar para a minha vida, está tudo certo. Eu não me importo com comentários negativos, não, sabe? Eu me importo com os positivos. E peço desculpas às pessoas que acompanham o canal, e realmente entenderam a proposta dos vídeos aí, que eu lancei de vários gêneros, né? Obrigado mesmo, mas para evitar confusão, cara, para evitar ficar tendo dor de cabeça, sem necessidade, eu preferi realmente excluir todos os vídeos do canal, beleza? Então, a gente só tem vídeos de Android agora, mais tranquilo, está de boa, estou bem sossegado, e a gente está começando tudo de novo, e eu conto com a sua participação, as pessoas que forem ficando no canal. Obviamente, quase metade aí vai embora, mas não tem problema. Eu acho que quando a pessoa gosta mesmo do trabalho de alguém, ela vai acompanhar, independente do que ela esteja postando aí no YouTube, beleza? Mas a dica de hoje é uma chamada para você que é gamer, desenvolvedor de aplicativos, você que tem uma ideia, cara, que possa compartilhar com as pessoas, que possa agregar algo, conhecimento, uma dica e uma chamada sensacional, para que vocês possam participar de um podcast. Uma nova proposta de um canal aqui do Davi, do canal The Gameflix, então, sensacional a ideia. O cara vai falar, ah, Dragon Crash, podcast é uma coisa normal. Não, esse tipo de formato está crescendo muito aqui no Brasil, então, está tentando realmente trazer para nós aqui, para a gente participar. Então, relacionado a games, então, lançamentos, algum game que vai ser lançado ainda, o que está por trás da história daquele game, o que é mais interessante, né? Falando sobre desenvolvedores, como foi, você vai poder dar a sua opinião. Obviamente, as pessoas que forem participar do podcast serão previamente escolhidas, não é todo mundo que vai poder participar ao vivo, não é assim que o Davi trabalha, tá? Ele trabalha de forma seletiva, você tem que ser maior de idade, você tem que estar criando alguma coisa, com o tempo, com confiança, dependendo da sua participação no podcast, nas lives aí que ele for abrindo todos os sábados, você poderá, poderá sim, ter oportunidade. Ele vai te avaliar, vai avaliar seu canal, seu trabalho, que tipo de linguagem você usa para os seus inscritos, é muito importante. Então, eu trabalho muito sério, mas é uma proposta muito legal. Então, não somente falar sobre games, no final das contas, vai ser um debate socioeconômico, político, você vai poder realmente soltar a sua criatividade, os seus conhecimentos. E adquirir conhecimento também, que no final das contas, todos somos dependentes de todos na nossa vida. Essa é a minha visão de vida, é essa. Então, ninguém é nada na vida sozinho. Sem Deus, então, nem se fala. Deus é a premissa de todas as coisas. Então, gostei muito da proposta aqui. Infelizmente, eu não pude participar, porque eu não sou muito ligado a games. Então, desse primeiro, eu fiquei nos bastidores assistindo, mas eu sempre que possível, estarei participando com comentários lá nas lives, no podcast do canal The Game Flicks. Está legal? Então, o canal é esse aqui. Uma vez lembrando, não estou ganhando nada por isso, para divulgar aqui o canal. mas é porque achei a proposta muito interessante mesmo, tá? Já volto aqui no The Game Flicks. Os links estarão na descrição do vídeo para vocês. Então, você que é desenvolvedor, tem uma ideia, está desenvolvendo algo, já está publicando os seus jogos na Play Store, aplicativos também, que ferramentas você utiliza, a gente pode estar batendo um papo a respeito disso nos podcasts subsequentes que virão aí. Então, a ideia é você participar e compartilhar com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá? E aqui está o papo vertical. O papo vertical é o seguinte, a gente percebe que o nosso mundo, hoje em dia, infelizmente, está caminhando a passos largos para a destruição. A humanidade, desde o início de tudo, todas as épocas, todos os milênios, a gente... são tecnologias diferentes, ambientes diferentes, mas o ser humano é o mesmo, cometendo sempre os mesmos erros. A gente tem se afastado muito da palavra de Deus, é muito triste. Estou falando de religião, cara, não importa a sua religião aí, mas Deus, ele... realmente a sabedoria infinita, o perdão infinito, Jesus realmente veio para nos mostrar uma forma diferente de ver o ser humano, de ver o semelhante. Não é difícil você ter contato, não é difícil você ajudar as pessoas. todo mundo tem um dom, todo mundo tem uma capacidade, as pessoas acabam, às vezes, se encolhendo para a vida, achando que realmente não tem capacidade de criar algo, de fazer algo, isso é tudo besteira. Se você está realmente rápido aí, nas faculdades mentais, é possível você criar tudo aquilo que você imaginar, mas a gente tem que se empenhar, estudar, pesquisar, procurar, tentar, tentando, errando, errando, tentando, assim você pode construir algo na sua vida. Esse canal tem essa proposta de trazer a palavra de Deus de uma forma fácil de ser compreendida, sem muita enrolação, realmente vale muito a pena vocês conhecerem. Um canal familiar, vale a pena compartilhar com suas famílias também, todos os seus grupos de Facebook, sem problema nenhum, uma linguagem realmente que vale a pena vocês estarem investindo um tempo aí. Ao invés de ficar vendo muita porcaria aqui, não dá para entender as coisas realmente. Pessoal, acho que todo mundo tem direito de fazer o que quiser, qualquer tipo de trabalho, mas a partir do momento que você faz coisas para prejudicar as pessoas e está tendo muitas visualizações, eu fico preocupado, às vezes, que rumo realmente a humanidade está tomando. Então, a proposta desse canal é realmente trazer para você um alento, uma paz realmente, para que você se aproxime novamente de Deus, você que está afastado. Mais uma vez, não estou falando de religião. Estou falando realmente para você mudar como pessoa, seja um socorrer familiar com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus amigos, no seu círculo de amizade. Esse canal tem essa proposta, o canal Papo Vertical. O link estará na descrição do vídeo para vocês. Compartilhe com seus amigos. Então, voltando para o Gameflix aqui, neste sábado, último sábado, o podcast, a Plague Tale Gameplay, Mortal Kombat 11 e Game Brasileiro Grátis. Teve um participante aqui, o Ian, ele é um desenvolvedor de jogos também. Existem plataformas que você pode, para você que não consegue programar, existem plataformas que te dão uma programação em blocos. Vou fazer um vídeo a respeito do meu canal, a respeito disso aí, para quem está começando ainda. Essa programação em blocos, criação de programação em blocos, ela é muito legal. Você vai encaixando pecinhas, você está programando sem perceber. Conforme o tempo vai passando, você vai entendendo a linguagem, fica tudo mais fácil. Está programando, arrastando e soltando os bloquinhos e encaixando um do outro. Obviamente, acompanhando a linguagem daquilo que você está criando. Mas é muito legal, vou fazer um vídeo a respeito aqui, para vocês no canal, para vocês entenderem. Então, está aqui o primeiro podcast. No Brasil, já tem algumas pessoas fazendo de diversos assuntos. Não é somente sobre games, não. mas eu achei muito legal a proposta do Davi e tinha que compartilhar com vocês. Próximo sábado, teremos mais um podcast. Todos os sábados, a proposta é essa. E gostaria muito que vocês compartilhassem com seus amigos e dessem a sua opinião, conversassem, cara, no chat. Lá tem muito respeito. Obviamente, as pessoas que não respeitarem, molecada principalmente. Então, cara, você que tem uma inteligência fora do comum, está jogando o seu talento fora, assistindo vídeos que não tem nada a ver, não te agrega nada, cara. Então, participe, é um convite que eu faço a vocês. Então, na verdade, como eu disse no início do vídeo, não é somente relacionado ao game, a gente vai poder fazer uma discussão em cima do tema, em cima do game em si, a história por trás dos games apresentados no podcast, um papo muito legal, descontraído, divertido, onde todo mundo se respeita. Então, se você é um desenvolvedor, também você pode comentar lá e deixar bem claro para você, as pessoas que participarem ao vivo serão escolhidas, não é assim logo, pedindo logo de cara. Vai ser feito realmente uma pesquisa sobre o seu trabalho, sobre o seu canal, sobre que tipo de linguagem você usa com as pessoas, tem tudo isso envolvido. Mas, se o longo do tempo for pegando confiança, quem sabe o Davi pode te fazer aí um convite para estar participando ao vivo no podcast todos os sábados. Legal? Então, aqui para vocês também, além do podcast, tem vários games incluídos aqui no canal, os lançamentos, de uma forma bem divertida, bem descontraída, com alta qualidade de resolução também, que é muito importante, equipamentos de última geração de verdade para você se divertir e você quer game. Legal? Bem, além de tudo isso, o Gameflix PC Console Mobile, vídeos diários nas plataformas, Twitch, Youtube, Mixer, também tem a loja, a loja virtual para vocês comprarem o seu game favorito. Então, você que curte mídia digital, quer comprar com segurança, de qualidade, uma empresa que não vai te deixar na mão contra atualizações e tudo mais sem você se preocupar. Existem várias formas de pagamento, você pode estar visitando depois o Facebook na loja para ver as novidades, as promoções que sempre acompanham na loja The Gameflix para vocês se divertirem, pagarem, receberem com segurança, tranquilamente, tem todo o suporte ao cliente sem deixar você na mão. Relacionado a código, não importa, tá? Beleza? Satisfação garantida com certeza absoluta. Toda vez que eu faço propaganda aqui de forma gratuita, realmente, são pessoas de confiança, vocês podem apertar as mãos aí. Eles tranquilamente, não tem problema nenhum. Não vou ficar fazendo propaganda de alguém que está vendendo alguma coisa e não sejam pessoas realmente sérias. O Gameflix vocês podem encontrar nessa loja, tranquilamente, pode comprar sem medo, usar o cartão de crédito sem medo, as formas de pagamento lá contidas também. Não precisa se preocupar, beleza? Pode confiar. Então, o convite está feito para vocês, podcast aí do canal Gameflix. O primeiro foi A Praga de Gameplay e Mortal Kombat 11 e também o game brasileiro do nosso amigo Ian, que já lançou o seu game lá na Play Store. Vai contar todas as informações desse vídeo aqui, mas eu vou deixar o link dos canais para vocês aí na descrição do vídeo. Bom, está feito o convite, espero que vocês realmente participem todos os sábados aí. Fiquem atentos às novidades do canal. se aparecer alguma chamada no decorrer da semana, tá? E gostaria muito que vocês participassem. Nesse sábado eu vou tentar participar aqui se eu não for trabalhar esse final de semana. Vou estar lá com vocês participando para a gente bater um papo legal com certeza absoluta. Tudo bem? E papo vertical, mais uma vez, se aproxime da palavra de Deus, se aproxime de Jesus. É muito importante para a nossa vida. Tá legal? Obrigado, galera. Canal Dragon Clash aí, nova proposta. Agora vídeos de Android. Compartilhe nossos vídeos também nas redes sociais e... Gostaria muito que vocês participassem do podcast e do canal The Game Flicks. Beleza? Convite a todos os gamers aí, desenvolvedores. Tá criando um aplicativo? Tá criando uma coisa legal aí? Linguagem de programação também não tem problema. É um convite para todas as pessoas. Mas que seu trabalho seja realmente sério para agregar algo de conhecimento para as pessoas. Não que seja algo negativo. As pessoas precisam de conhecimento sim. Beleza? Então tá feito o convite aí. Até sábado lá com todos vocês. visitem a loja The Game Flicks aí, comprem sua mídia digital com segurança. Várias formas de pagamento e com certeza absoluta vai ter tudo o suporte ao cliente. Isso eu posso garantir para vocês. Tá legal? Então o canal do Dragon Clash qualquer hora apareça com mais novidades para vocês. Mais uma vez lembrando, o link dos canais estará na descrição do vídeo aí. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Fui.